Muito boa noite, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cache. Pelas perguntas, pelo bate-papo, pelo profissionalismo em geral... Eu aqui assisto, que eu me divirto. Eu até às vezes não consigo entrar nesses temas, nessa profundidade na live. Eu não tenho um podcast preferido, não. Brincadeira, é o Call of Cache. Finalmente chegou o grande dia pra eu poder compartilhar essa grande novidade com você aí de casa. O Call of Cache e o SBT Games agora são parceiros. E toda sexta-feira, às 19h, temos um encontro marcado aqui nos estúdios do SBT Games pra trocar uma ideia, tirar uma resenha com toda a galera do FPS, do R6, do COD, do CS. Vai vir muita novidade por aí. Então, ó, se liga nas redes sociais do SBT Games e do Call of Cache pra não perder todos os convidados, hein? Toda sexta-feira, às 7h da noite, diretamente do SBT Games. SBT Games. Juntos, no mesmo jogo.